Essa exposição se chama Portinari Popular, 154 obras do Portinari e esse recorte da curadoria agora é sobre as narrativas, os temas e as figuras populares na obra do Portinari, que são o lavrador, o trabalhador, o retirante, o cangaceiro, as mulheres trabalhadoras e também em contextos geográficos, por exemplo, em Brodowski, que é a cidade do artista, então no contexto rural, no contexto da favela dos morros cariocas, em paisagens de lavoura. O nosso interesse, primeiramente, é de fazer uma releitura dos artistas modernistas brasileiros a partir de um olhar para a cultura brasileira popular. Muitos artistas modernistas se interessaram pelos temas brasileiros e o Portinari sente uma certa saudade, uma nostalgia do Brasil. Isso é bem comum, a gente vê em outros artistas também da época, Vicente do Rego Monteiro, Tarsila de Amaral, que falam sobre essa redescoberta do Brasil quando estão no exterior. A exposição Portinari Popular está organizada por eixos temáticos. O primeiro eixo temático são os retratos anônimos feitos pelo Portinari, que buscava representar o homem brasileiro. Logo depois, nós temos esses tipos populares, então temos o cangaceiro, os retirantes e logo depois temos todo um conjunto de jogos e brincadeiras infantis. Depois, um núcleo dedicado à representação do morro e da favela e depois mulheres em Portinari, então figuras femininas na pintura do Portinari. E depois todo um conjunto dedicado ao trabalho, que foi um dos temas de predileção do Portinari, como nós sabemos. E então temos também um conjunto dedicado aos retirantes. Ele fala em algumas cartas, nas memórias dele principalmente, que esses retirantes, ele conviveu com eles. Que houve uma grande seca quando ele era criança no Brasil e que passaram vários retirantes por Brodowski. Então ele revisita mais uma vez a memória dele e representa essas figuras marginalizadas do Brasil. O lavrador de café é uma figura emblemática na obra do Portinari. Ele representa o trabalhador, o trabalhador rural. E essa paisagem que a gente vê ao fundo, o quadro, é uma paisagem de uma plantação de café. A gente vai ver isso muitas vezes no Portinari. As figuras humanas estão presentes nos contextos sociais, sempre trabalhando a terra. O trabalho do homem é representado em várias formas. E o lavrador de café é o principal personagem aí nesse vocabulário visual do Portinari. Ele faz uma série de retratos de tipos brasileiros de afrodescendentes, de tipos não europeus, de indígenas também. Como a gente pode ver nesse núcleo da exposição dedicado aos retratos anônimos. Nesse conjunto de retratos de tipos brasileiros, a gente incluiu também uma obra do Mário de Andrade. Que foi um amigo, foi uma pessoa muito próxima do Portinari e, como a gente sabe, um teórico da cultura popular brasileira. E que justamente inseriu a obra do Portinari dentro do contexto da arte e da cultura popular brasileira. A gente vai conseguir ver o Volpi fazendo coisas diversas ao longo da carreira dele.